E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTAzinho na véia, corredinha com a patifaria, corredinha aliás do Altroz, Altroz, caralho esqueci o nome velho, que mancada, desculpa, mano, Altroz, o Altroz, o Altroz, inclusive tem um canal é a U-T-R-O-Z, procure aí o canal dele porque aparentemente ele é criador de corridas e a gente vai jogar agora uma corredinha do Altroz e espero que vocês gostem, se vocês gostarem não esqueçam de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo eu não arrumei o monitor, eu não arrumei o monitor e o atraso tá absurdo foque, 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 eu vou perder muito grande isso aqui eu esqueci de arrumar o monitor, gente, socorro, caralho, eu não vou conseguir fazer bom, a galera vai começar a explodir agora, já? Não beleza, peguei o bagulho ali, vamos, puta, eu vou tentar rapidamente trocar de monitor aqui caralho, todo vídeo é a mesma coisa, né, mano, gente, eu esqueço de trocar o monitor vocês me desculpem, viu, quando isso acontece, mas é que realmente faz uma diferença absurda pra mim e aí é uma bosta porque fica tudo escuro, beleza, agora voltou, voltei, tô em último mas vamos que vamos, senhores, simbora cara, o Altroz tá extremamente desequilibrado pra mim, essa madrugada eu fui jogar o... ah, foque, eu fui jogar play e eu fui jogar o Assassin's Creed, né, o... 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 o Syndicate, e eu joguei pra caralho, só que eu tive que reconfigurar todo o videogame pra poder jogar na televisão e tal e jogar na... cara, agora que eu me liguei que... caralho, eu mudei o monitor, mas não mudou o monitor porque eu não mudei o cabo HDMI porque ontem eu joguei na televisão, não adiantou nada a mudança que eu fiz, essa é a real puta que merda, hein, mano, eu tô bem fodido, eu vou... eu vou cipar bem provavelmente e tomar um NC nessa pista aqui vamos torcer pra que não, né, vamos torcer pra que não tá, já é a quinta vez que eu faço a mesma fucking coisa nesse mapa não precisa ir em primeira pessoa aqui porque não é um espiral quente, é um... é um... mano, é quase um loop, né, bem rapidinho então é tranquilo fazer aqui na... ah, não, não, fiz errada de novo, eu caí todas as iguais... ah, eu sou burro que ódio, jovens calma aí, agora eu tô ouvindo a música, não tá ouvindo a música também, tá, tá, tá muito baixo pra mim agora ficou, agora ficou bacana, agora ficou bacana gente, é muito ruim mexer na configuração do videogame e vir gravar logo em seguida ah, meu Deus do céu ó, uma amaglera já meteu um vale vai nesse voo porque... tá muito estranho, eu tava com bastante atraso puta que merda, como sou burro, tio vamo lá, deixa eu me concentrar, velho que porcaria de pista difícil do caralho aaaaah errei 15 vezes a mesma coisa que mola calma, gente, calma, gente gente, calma que eu vou azeitar, agora vai agora vai tomou, jogou aqui, ó, 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 ó boa, garoto caralho, velho, que da hora, tio ah, meu Deus do céu, velho caralho, onde é que eu chego no checkpoint nessa merda, tio ô, que merda, ô, que da hora eu não sei se eu gosto ou se eu odeio a pista que loucura calma, aqui é bem difícil mesmo tem que, tem que fazer aí tem que soltar o acelerador ok, ah consegui, beleza tomar cuidado com a maré, passar por baixo da maré não ah, mas que caralho mas que caralho mas que caralho mas que caralho, eu não tô conseguindo calma, é muito, é muito difícil mesmo porque depois isso aqui tem um, tem o outro espiral lá esse espiral já é bem difícil ó, Matheus, modo game sim, se não for ó, ainda bem que coloquei modo game porque a pista tem de volta, velho eu vou tomar NC eu vou tomar NC com certeza ó, onde eu caí? ha voltei pra pista, bora eu ia respawnar, nem precisou vamos calma ah, mano, mas que caralho eu já fiz 15 vezes na mesma coisa que porcaria calma respira vamos pra TOF vamos pra TOF eu vou tomar NC com certeza com certeza não, 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 não existe possibilidade nesse planeta então eu não tô no NC nesse mapa é agora, vai acerta a maré calma é só acertar o segundo espiral, velho é só o que tá me faltando que merda por que eu tô errando tanto, velho? caceta, caceta, caceta de bode vai aí garoto posicionei, beleza vamos com tudo agora é uma merda aqui da água ah, mas que caralho ah, eu fiz 15 vezes na mesma coisa cara, não dá pra acreditar sério eu repeti o mesmo erro 16 vezes esse foi esse vídeo puta, terminaram puta, a galera começou a terminar puta que pariu me ferrei fuck puta, que raiva parceiro nossa tá me dando agonia tá me dando frio na barriga de raiva sério ai que merda viu, velho eu não tô conseguindo fazer o bagulho mais básico aqui do mapa aí boa garoto, fui yeah foi, pelo menos uma caralho ai tem que fazer a volta aqui nossa senhora pior que eu tô oficialmente entre os últimos mano, jogar com o monitor com atraso tá foda mas calma pelo menos eu tenho ciência do atraso acho que eu consigo me planejar né nossa senhora se um cara terminar fodeu eu preciso muito caprichar agora calma ai meu deus ai meu deus ai meu deus é só uma volta? é só uma volta? calma vamos lá vamos lá patofa não ramela velho não ramela velho não ramela velho oh my será que eu consegui? meu deus céu será que eu consegui? ai meu deus será que eu tenho que fazer isso de novo? não, por favor não por favor não por favor não quantos checkpoints? ai falta 5 checkpoints meu deus céu puta tem que fazer de novo puta merda tem que fazer de novo mano ai meu deus céu calma eu tenho que freestar eu tenho que freestar ah não caralha calma tudo bem calma vamos ver isso a gente fez uma vez o mapa velho não é possível que eu vou tomar um NC assim mano se eu fizesse mapa com o monitor errado eu vou ser uma pessoa bem feliz vai 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 calma se joga aqui se joga aqui não é possível os caras estão esperando a linha de chegada só pode ser isso ai 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 calma é que beleza fui outro não 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 era para colocar para a esquerda no analógico eu coloquei para a direita velho caralho a volta é muito fácil de fazer só não o 3º lugar terminou não 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 calma calma se eu for estar aqui eu tenho chance ainda quando chegar ah tem que voltar ah velho não ah não ah não ah não ah não espero que vocês tenham gostado muito obrigado tamo junto beijo com fonte até a próxima fui e vai recomendado as